Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, né? Silvio, segredos da oficina. Pessoal, no videozinho de hoje, ó, eu vim só mostrar um vídeo que tá lá no canal da mãe, né mãe? Sim, tá lá no meu canal, gente. Vamos lá assistir, gente, dar uma forcinha lá pro meu canal, agradecer mais um pouquinho, obrigado, gente, pelo que foi lá e se inscreveu, pelo pedido do Silvio. Fico muito feliz. Tá, hoje deu uma arezão aqui, hein? Entramando aí, pessoal, ó. Daí o vídeo completo tá lá no canal da mãe, tá bom? Dá uma forcinha lá, vai lá e vê todo o vídeo lá. Vocês vão se apavorar do que subiu uma arezão aqui na cidade. Tá bom, galera? Verdade, pessoal. Forte abraço pra vocês, tá? E até o próximo vídeo aí no canal. Tchau, pessoal. Um abração pra vocês aí. Uma ótima semana. O link do vídeo vai estar na descrição aí do vídeo, tá? Será? Sim. Quando ele tem aqueles frases que é dele, pessoal. Aqui lavou tudo, pessoal. As pedras, ó. O povo gosta de correr aí, fica tudo perto, comer, mas estão ali, né? Olha só...